Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos de finalização. Isso mesmo, hoje nós vamos usar o método do plopping. Então se você não sabe o que que é plopping, como é que funciona esse método, não saia desse vídeo que eu vou explicar tudinho para vocês e vou mostrar como que faz, tá? Então sem enrolação, bora lá meus amores, como que funciona esse método aí do plopping? O que que é o plopping? Bom, o plopping ele é nada mais nada menos do que uma amarração que a gente vai fazer no nosso cabelo depois de finalizar, tá? Essa finalização a gente vai ter que usar um tecido, tá? De algodão que não vai aí trazer frizz, né? Para o nosso cabelo ou se você não tiver um tecido assim de algodão, você pode usar também uma camisa de algodão, tá? E qual que é o propósito aí desse plopping, dessa finalização? Bom, o plopping, né, ele é muito usado aí mais pelas onduladas. Por quê? Porque ele promete uma maior definição dos cachos, tá? Então se você não gosta aí muito do fator encolhimento, essa finalização não é para você, tá? Porque essa finalização aí é para dar mais definição aos cachos, então consequentemente o seu cabelo vai encolher um pouco mais, tá? Essa finalização também promete aí a diminuição do frizz, né? Já que o cabelo ele vai secar um pouco aí coberto, né? Ele não vai secar 100% no plopping, tá gente? Como que a gente vai fazer esse plopping? Eu vou finalizar o meu cabelo normalmente, como eu finalizo o meu cabelo, tá? Você vai escolher aí um creme que te dê uma boa definição, um creme que você gosta de usar na sua finalização. Faça sua finalização normal e de costume, como você sempre faz, tá? Depois de fazer a sua finalização, nós vamos para o método do plopping. Eu vou mostrar para vocês como que eu coloco no meu cabelo, tudo certinho, tá? Então eu vou começar aqui a minha finalização de sempre, tá? Eu tô usando para finalizar o SOS Cachos da Ápice, tá? Que vocês sabem que eu amo. Então eu tô passando normalmente, tá? Como eu sempre faço e depois eu vou fazer a fitagem. Lembrando, tá gente, que essa finalização não é uma finalização assim muito rápida, então se você quer aquela finalização, finalizar seu cabelo e já sair, não é para você fazer essa finalização nesse dia, tá? Porque na parte que vai o plopping, o cabelo fica um tempo ali aguardando com o plopping para depois tirar, tá? Então assim, leva um tempinho essa finalização, tá? Prontinho, eu já finalizei todo o cabelo, tá? Fiz a fitagem como de costume e se você é que nem eu, que gosta de finalizar o cabelo com bastante água, antes de ir para o plopping, você pode tirar o excesso de água com uma toalha de algodão ou com uma camisa de algodão, tá? Então você vai amassando assim, ó, para tirar o excesso de água, tá? Isso só se você finaliza o cabelo com muita água, tá? Prontinho, agora nós vamos para o plopping. Então como que a gente vai fazer? A gente vai abrir a toalha ou a camisa de algodão, né? O que você escolher aí para usar. E aí a gente vai virar o nosso cabelo assim, ó. Com o cabelo todo jogado para frente, a gente vai arrumar o cabelo bem certinho aqui na toalha, tá? Quanto mais certinho a gente deixar, melhor. E aí a gente pega essa parte de trás e traz aqui, ó. Essa parte lateral a gente vai dar uma enroladinha e trazer para cá. Ó, enrolou, traz para cá para poder amarrar, tá? E aí a gente amarrar. E aí ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Bem amarradinho, o cabelo está bem concentrado aqui, ó. Não precisa amarrar muito forte, tá? E aí agora eu vou deixar aqui durante 30 minutos mais ou menos. É uma coisa muito importante, tá, gente? Não deixa muito tempo o seu cabelo no plopping. Por quê? Por conta do seu couro cabeludo, tá? Não é interessante que o couro cabeludo fique abafado por muito tempo. Então até uns 30 minutos eu acho que é um tempo aí ok. Mais do que isso, você pode acabar provocando aí uma caspa, uma ceborreia no seu cabelo, tá? Então não deixe o seu cabelo muito tempo aí com o plopping abafando, tá? Deixar aqui os 30 minutos vai ser o tempo que vai ajudar a dar uma acelerada na secagem do cabelo. E aí vocês percebem que ele vai secar mais contido, né? Então por isso que ele fala aí que vai trazer mais definição e menos frio. Depois desses 30 minutos eu vou tirar o plopping e vou deixar ele terminar de secar naturalmente. Se você quiser, você pode depois terminar de secar com o secador, tá? Só pra atualizar vocês, tá? Eu deixei o plopping durante 30 minutos e agora eu acabei de tirar. O cabelo ainda não está totalmente seco, tá gente? Porque o plopping não é pra secar todo o cabelo nele. Então ele sugou bastante água, ele tá bem úmido já, né? E aí agora eu vou deixar ele terminar de secar naturalmente, tá? E aí assim que ele terminar de secar, eu volto aqui com o resultado pra gente ver se vale mesmo a pena ou não fazer o plopping, tá? Voltamos meus amores com o resultado aí da nossa finalização com o plopping, tá? Então vamos analisar aqui como que tá o cabelo. Gente, definição não tem nem o que falar, né? Olha só como que ele tá, bem definido. Tá bem, bem definido. Tá com os frizzes bem controlados, ó. Não tá nada assim... Não é nada muito milagroso, tá? Mas tá assim com os frizzes bem controlados. Deixa eu virar pra vocês verem. Ó. Bom, o que que eu achei, o que que eu acho aí dessa técnica, tá? Eu acho que ela vai ser uma técnica, assim, muito legal pra quem tem o cabelo ondulado, que tem aí essa dificuldade de definição, tá? No meu caso, eu não senti, assim, aquela definição extraordinária, porque eu acho que meu cabelo definiu na medida que ele define mesmo, tá? Eu acho que o que me ajudou aí foi a parte de que ele secou um pouco mais rápido, porque geralmente meu cabelo demora horas pra secar. E com o plopping, né, pelo fato do tecido tá em contato com o cabelo e já ir sugando aquela água, o cabelo secou mais rápido. E eu acho que uma vantagem também é que a gente consegue fazer algumas coisas depois da finalização sem bagunçar o cabelo, né? Por exemplo, quem gosta de finalizar o cabelo antes de se trocar, né? Então vai conseguir finalizar o cabelo. Colocou o plopping, você vai conseguir se trocar de boa sem bagunçar o cabelo. Quem gosta de se maquiar também vai ter aí um tempo pra poder se maquiar sem tá bagunçando, né, o cabelo, porque a gente sabe, né, cacheado depois que finaliza o cabelo, não quer mexer no cabelo por nada enquanto no sec, né? Então eu acho que nesses casos, assim, vai ser uma boa vantagem, né? Se você quer fazer alguma coisa antes aí, talvez bagunçaria o seu cabelo, vai te ajudar bastante, tá? Quanto à definição, eu acho que deu uma definição, assim, ok, tá? Não é nada muito exagerado, mas ainda assim eu gostei. Eu acho que deu em algumas partes do meu cabelo, o que é mais difícil definir, trouxe uma definição sim a mais, tá? Então é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se vocês já fizeram essa finalização, se vocês gostam, se dão certo aí no seu cabelo. Se você é ondulada e nunca testou, né, eu indico aí que você teste, pode ser que você goste, tá? É uma coisa que, gente, não esqueçam, não deixam o plopping a vida toda no cabelo, tá? Não vai colocar aqui no cabelo que nem às vezes a gente faz com a hidratação, esquece a hidratação no cabelo. Não faça isso com o plopping, gente. Não deixa muito tempo pra não prejudicar o seu couro cabeludo, tá? Uma meia hora eu já acho que ali o suficiente, você vai ter um resultado bem bacana, um resultado bem legal, tá? Procura usar sempre camisa de algodão pra não dar muito frizz aí nos seus fios, tá? Então, esse aí é o vídeo de hoje, a nossa finalização de hoje. Eu gostei bastante. Eu gostava muito de fazer o plopping, gente, quando eu tava na minha transição capilar, tá? Então, fica aí a dica pra você que tá na transição capilar. No meu caso, me ajudava bastante. Eu sentia que dava uma boa definida no cabelo que já tava natural e no cabelo que estava liso, gente. Não tem jeito, tá? Ele não vai enrolar. Mas eu gostava de fazer porque eu achava que deixava ele um pouco mais controlado, tá? Então, esse aí é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.